Canápolis, eita, outro duelo também importante da Copa Vapo nesse fim de semana aí. O Araguari já tem uma certa história e tradição nessa competição, Wander. Cheira empate esse jogaço de bola. Então tá bom, olha aí, então, seguindo Tupaciguara e Pratense. Aí a briga de gigantes aí, Wander. Tupaciguara e Pratense terminará com vitória de Tupaciguara para o Mazé. É, e aí tem aqui bancada também, né, Wander? Tá certo. E Piaçu e Uberlândia, o sufoco foi passado no fim de semana passada aí. E acho que a situação vai ficar meio complicada aí, Wander, não deu um jeito de sair para...